Então isso ali é uma, a galera precisa entender que quem tá vindo pra cá, hoje eu vi um cara reclamando, ah, não tô conseguindo reservar num grupo, né? Não tô conseguindo reservar o Chefs Mickey, tô dentro do prazo de 60 dias. Falei, meu amigo, tá lotado. Mas também tá faltando mão de obra, né? Sim, eu não consigo reservar, eu quero ir num restaurante, todo dia eu entro pra tentar reservar, eu não consigo. Eu canso de ver restaurante que tá mais ou menos vazio e tem fila. Porque não tem pessoas suficientes pra atender. Isso virou Covid também, desculpa que a gente não tem mão de obra. Não, mas hoje tá todo mundo contratando. Mas é muito chato isso. Então, aí nesse ponto o mercado mudou também, o cara foi empreender, o TikTok tá dando dinheiro, o cara vai lá no, o Tiago tá lá no OnlyFans, enfim. Essas coisas, esse mercado mudou. O Tiago tá dando dinheiro? Tá. O Tiago, o Tiago, a obrigada do Tiago. O que você faz o TikTok, Tiago? Zoeira dele. Põe um arroba do OnlyFans aí. Mas eu tenho cliente de TikTok que ganha um dinheiro, sim. Você tem OnlyFans? Não, graças a Deus, não. Não que ninguém possa saber, é escondido. Eu não sei que esse OnlyFans, olha a minha inocência. É a mídia social que mais paga, que mais pagou em 2021. E você sabe que... Pagou, que eu falo, o influenciador, né? O criador. O Facebook, o Rios, a partir de outubro, o Tiago não vai pagar mais. Desistiu? É, ele mandou um e-mail pra todo mundo, falou, a partir daí a gente vai... Nós vamos rever a nossa policy de pagamento. Então não sei se vai diminuir, se vai aumentar ou não vai pagar mais. Eu acho que não pagar é um tiro no pé. Porque o TikTok paga. E aí Tchau.